Música Salve família, hoje eu vou de personagem fofão Hoje eu vou com esse look aqui, azul com amarelo Aqui família, pra vocês verem aí, ó, as minhas fantasias Se vocês quiserem aí que eu gravo um vídeo aí Mostrando minhas fantasias, as minhas máscaras Vocês comentam no vídeo aí Porque vocês sabem, né, quem manda aqui é só vocês, galera Então se vocês quiserem aí Esse tipo de conteúdo, comenta aí, beleza? Então galera, eu vou pegar já, né, a roupa aqui A máscara, pra arrumar Pra poder ir pra carreta, porque já estou atrasado Família Eu coloquei aqui, fantasia fofão pra vocês Verem como ficou Os detalhes aqui, ó Você que está procurando fantasias De personagem E pedaleira também, tipo essa Vou deixar aqui, na descrição pra vocês ir A APS Fantasias, beleza? O Instagram e o WhatsApp Vão lá, eu te inscreviu já a sua Alguns momentos depois Então rapaziada, agora que nós estamos indo pra praça A Maria tá aqui, ó Fofão Nossa, eu vou fechar Nossa, eu vou atrasar de ar Então, minha família, aqui ó A Maria tá com o fofão Eu estou aqui com a pedaleira aqui nessa sacola E a roupa aqui Aqui em cima tá a do Chaves Porque eu vou emprestar A minha fantasia do Chaves pro Pro pato É isso aí, galera Uma hora depois A Maria tá com o fofão E aí, pato Manda um salve aí O Chaveco aí de hoje aí, ó Esquece tudo Vou trocar aqui agora A Maria vai entrar ali dentro, ó Ela aí hoje vai ser a nossa câmera minha aí, ó Filmar nosso dia aí, ó É isso aí, galera Tamo junto Os meninos estão trocando ali dentro do cavalinho Hoje vai ser o Fofão Chaves e Mari Eu não sei se vai dar pra ver não Fala voando, ó Colocando a pedaleira O outro colocando a faixa Olha o Chaves Ficou pronto E o Fofão também Agora os detalhes finais É aonde? Fora do cavalinho Porque lá não tem espaço Oi, galera Deixa o like no vídeo, hein É, nós Meu Deus Quando os bonecos gostam da música O que vai dar para ver não O que vai ser ele vir? O que vai ser o amor? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Juntam Não meia caso do Tinho, de novo, só de eu Caldo Pensei, mas nesse time eu ficava contindo, podem ser encontrei, não meia, canar a cara do teu local. E a minha cara do Tinho, 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 Tinho Game, como o São Paulo, Galera, se tiver gostando do vídeo aí deixa o like, beleza? Não é inscrito e também ative o sininho, as notificações para vocês não perderem nem um vídeo, família. Tá o Mario Chaves subindo água e agora quem vai é eu. Bye bye. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?